Música Música Ae, esse é o clima Não tem jeito, não tem fumo Gira a balinha do posto, põe na língua Bota um diaba do E é a Deixe Fica Fumado É no chip que eu falo Aqui em Vila Velha Hoje é Rave, tá T亲 Você tem Vila Velha Você tem Vila Velha Fica ciente que vai começar, o DJ que tá no toque vai mandar o beat Chegou a hora, diga Então vai catuca, então vai catuca, catuca, checa dela, acaba com a vida da puta Hoje aqui no baile, putaria tá liberada, hoje aqui no baile, putaria tá liberada Então desce pro meu Làd, segura o copo na mão Ela chama as amiguinhas pra frente, no paredão Desce não desce não desce não desce não desce Desce não desse não desce não desce não desce não desce Hoje o GW que tá cantando, se ela não desce ela apaga muito Hoje o GW que tá cantando, olha na vinha faz trouver loucura Zumba, 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 lagatumba, zumba, zumba, lagatumba, bando, me Gary Banda, cala meja bunda Zumba, 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 lagatumba, zumba, 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 lagatumba, zumba, 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 lagatumba, bando, me Gary Banda! Que vos soubeu pra vir a pele, tá um só prazer te rai O barulho do grave, cala, veja a bunda Zumba, 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 lagatumba, zumba, zumba Talvez pra cá beber, pode vir ser tapuço menor Quem comanda é o Stone, tu vai fuder com o melhor Não fica dico doce, pode descer do salto Provoca inimiga e o seu ex-namorado Provoca inimiga e o seu ex-namorado É cabelo polado, é rabeta pro alto E só botadão de quatro, é cabelo polado, é rabeta pro alto E só botadão de quatro, é cabelo polado, é rabeta pro alto E só botadão de quatro A fila tá grande, tão representando o rebolado A fila tá grande, tão representando o rebolado Aí namora, namorão, e 7 DJ Stanley pra caralho Quero ver peitar, se quiser brotar pode brotar Mas tiro o capacete, abaixo o farol Porque o trem é nóis mesmo, sem caô e sem simpatia Se identifica, menor